E eu que arrumei um trabalho numa mansão de bilionário. Pra quem não sabe, eu sou bartender e às vezes as empresas me chamam pra trabalhar em festas privadas fazendo drink para outras pessoas. Saí de casa 8 horas da manhã pra poder pegar dois ônibus que lá é um lugar longe pra danar. Esse é o centro da cidade e tô aqui agora pra pegar o segundo ônibus. Agora eu tô esperando o segundo ônibus pra poder ir pro bairro de Rico. Peguei já o segundo ônibus e como não tinha nenhum assento livre, sentei na porta mesmo. Me julguem. Passei pelo quartel do exército e pela minha surpresa não tinha nenhum patriota aqui na frente. Cheguei no bairro de Rico e olhando assim pelo vídeo nem parece que eu demorei duas horas e meia pra chegar nesse lugar. E quem é de Belo Horizonte ou pelo menos conhece BH sabe que bairro que eu tô falando. Duvido vocês acertarem nos comentários aqui antes de eu dizer que bairro que é esse. E o bairro em questão é o Belvedere onde o filho chora e a mãe não vê. A mãe não vê porque ela tá viajando pra Disney e o filho tá sob cuidados de uma empregada doméstica. Esse bairro é o mais caro de BH. Ele é barrotado de prédios e construções e casas, mansões de 30 milhões de reais. Essa é a mansão que eu vou trabalhar hoje pro vídeo não ficar grande. Vou mostrar a casa na parte 2. Parte 2 do meu trabalho na mansão bilionária. Olha a porta e a sala da casa. Eu não preciso falar mais nada. Cozinha linda, escada linda, porta linda, pintura linda, tudo lindo. Inclusive eu. Até a pia do banheiro da casa era chique, só tinha uma torneirinha de dourada de uro. E essa aqui vai ser minha área de trabalho onde eu vou montar o meu bar pra embebedar essa galera. E eu já separei os meus materiais de bar pra poder começar. Queria mostrar que também tinha um piano em uma área externa muito, muito, muito top onde tinha uma piscina. E óbvio como bom pobre que eu sou, já corri ali pra fazer uns stories que eu pensei, nossa, nunca fui num lugar assim na minha vida, cara. Dá bom pra uns stories aqui, dá bom pra uns stories aqui, fazer uns stories. Espero que o dono da casa não veja esse vídeo. Já peguei algumas coisas básicas como bebida, energético e frutas. Cortei limão e laranja em rodelas pra colocar dentro dos copos. E teve muita coisa nesse momento que não deu pra me filmar. Afinal eu tava trabalhando, espero a compreensão de você, gente. Mas agora no momento o bar já tá meio pronto, eu vou mostrar um pouquinho mais da casa pra vocês. E isso daí é pra descer um helicóptero. Sim, a casa tem um heliporto e o heliporto funciona. Mas deixa eu correr lá pra dentro de novo que tão me chamando pra fazer drink. O trabalho das ordens. Skype, vodka de morango, sim leite, condensado. Com essa vista maravilhosa pra vocês eu vou ter que declarar parte 3. Parte 3 do meu trabalho na mansão de um bilionário. Tinha dado o horário do almoço, então eu fui comer porque é das coisas que eu mais gosto no mundo. Como eu não como carne, meu prato foi esse, mas pra todos os funcionários tinha churrasco de picanha. Acompanhado com esse arranha-céu maravilhoso. Já mostrei ali as carnes que o churrasqueiro tava assando. E não deixe de notar esse palito de legumes que ele tá fazendo pra mim. Um churrasqueiro muito gente fina. Pra falar a verdade com vocês, todo mundo dessa equipe é muito gente fina. O pessoal maravilhoso. E eu nunca trabalhei tão bem, tão feliz assim na minha vida. E o trabalho chama, soltei novamente essa caipa e vodka de morango. Dessa vez com leite condensado. E também essa taça com bordo de sal e limão espremido que o cliente me pediu. Tá eu aí apreciando as vistas enquanto eu vou comer de novo. Porque não sei se vocês sabem. Mas trabalhar pra gente rica é assim. Eles não bebem muito e a gente come, come, come. É muito gostoso porque o pessoal é muito gente boa. Achei esse violão na casa, gostei, achei legal. Acho que ele é do século XII. Então tô filmando aqui pra mostrar pra vocês. Tinha também uma linda Porsche Boxster estacionada no estacionamento. Esse é o carro dos meus sonhos. Mas espero que um dia eu consiga conquistar um. E eu vou ter que deixar pra parte 4. Porque é muita coisa pra mostrar. Então comenta bastante aí se você quer a parte 4. Parte 4 do meu trabalho na mansão bilionária. Dessa vez pra descontrair um pouquinho. E como sobrou um pouquinho de tempo pra mim. Vou mostrar como que faz uma caipa e vodka. Eu vou fazer de morango. Então você pega uns 5 ou 6 morangos bem grandes. Tira a folhinha dele. Corta e coloca na coqueteleira. Em seguida vamos pegar o açúcar refinado e tacar a gosto. Pode ser com xarope de açúcar também. Depois é só amassar muito eles até virar um caldinho. Em seguida vou acrescentar o leite condensado a gosto também. Mas eu gosto de colocar bastante porque fica bem mais gostoso. Pra esse drink vamos usar uma dose de Absolute. Aí taca gelo na coqueteleira. Tampa uma com a outra. Dá um tapinha pra criar uma pressão. E shake. Quando a coqueteleira tiver gelada assim quer dizer que tá pronto. Dá um tapinha pra soltar a pressão e tira o copo. Tem que experimentar pra saber se tava bom. Agora a gente coloca gelo na taça. E é só despejar a nossa bebida aí dentro. Essa é a caipa e vodka de morango. Além de bonita é muito gostosa. Deu minha hora de ir embora. Trabalhei hoje bem pouquinho porque tinha pouca gente. Consegui uma carona até a estação São Gabriel. Me ajudou bastante. Não vou ter que pegar dois ônibus pra voltar. E a noite é perigoso. Daí a carona me deixou nesse ponto. Peguei um móvel e fui parar lá em casa. E ainda tem muita coisa pra mostrar galera. Essa foi só o primeiro dia. Então comenta pra parte 5 se vocês querem o segundo dia de trabalho. Que na minha opinião foi o mais legal de todos. No final do quinto dia eu vou revelar quanto eu ganhei. Parte 5 do meu trabalho na mansão bilionária. Esse é o segundo dia de trabalho. Já peguei o guardachivo de florzinha da minha mulher. Que tava chovendo pra caralho, véi. E se você tiver alguma dúvida, pergunte lá na rede vizinha. Que eu soltei uma enquete nos stories. Pra vocês me perguntarem o que quiserem sobre os vídeos. Cheguei na casa aí. Tava tão frio que eu achei que ia congelar. Já subi ali a calçada. Apertei o interfone pro porteiro abrir essa porta. Bé pra mim. Subi as escadas chiques de mármore. Que eu nunca vi na minha vida. Já sentei ali pra tomar meu café da manhã mineiro. De leixo. Que é o cafezinho com pão de queijo. Entrei no banheiro pra dar uma mijada. Fui beco de surpresa. Parece que alguém soltou uma bomba. Eu não imaginava que rico. Cagava tão fedido. Já parei ali pra apreciar essa vista. Que casa maravilhosa. Cês tão falando aí nos comentários que a casa não é casa, mansão, não sei o que. Meu filho, acho que cês são ricos. Porque uma casa dessa eu nunca vi na minha vida. Já montei meu bar todinho ali pra começar os trabalhos. E como eu já montei meu bar todo ainda no horário de serviço. Vim pra fora apreciar essa vista. Dessa chuva, dessa cidade. Olha que coisa maravilhosa. Chega a dar uma fumaça nas nuvens. O céu fica todo branco. E eu tô ali igual o pobre na chuva fazendo fumaça com a boca. Eu não sei se é fumaça que chama. Que quando o lugar tá tão frio assim, cê abre a boca e sai fumaça. Olha lá eu brincando, rindo. E não sei o que lá. Dá-se conta, mas legal esse efeito aí, véi. Não fumem crianças e nem adultos. Acho importante dizer isso aqui no meu vídeo. Porque cigarro, vape, etc. Esses trem faz muito mal. Não vale a pena não, viu? Como eu esqueci que o café da manhã, essa mesa é liberada de café pros funcionários também. Eu tinha comido só pão de queijo. Bora sentar e tomar café de novo, né? Tinha esse biscoitinho aí. Acho que é de abacaxi. Sei lá que trem que é esse. Eu sei que trem é bom, viu, véi. Parei pra apreciar essa vista novamente. Que ainda não deu horário de trabalho. Bom que eu tiro um tempinho pra dizer que o quanto eu tô feliz que vocês estão gostando dos vídeos do meu trabalho, galera. Então já comenta aí pra parte 6. Pro vídeo não ficar gigante. E eu leio todos os comentários, viu, galera. E o bilionário, o dono da mansão bilionária que viu meu vídeo no TikTok. E meu vídeo repercutiu tanto que o dono da mansão viu meu vídeo no TikTok e mandou pro pessoal da locadora da casa e eles entrarem em contato comigo. O vídeo já tem quase 10 milhões de views em um único dia. Então era óbvio que isso ia acontecer. E por isso hoje é a última parte do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou explicar o que que o dono falou pra mim. E quem entrou em contato comigo foi o pessoal da locadora. E mandou uma mensagem dizendo que ele nem tinha TikTok e o dono da casa viu o vídeo e mandou pra ele. Tô deixando o print da conversa que ele me mandou na rede vizinha. Pausei o vídeo aí pra vocês entenderem tudo certinho. E ele tá curtindo demais os vídeos. Isso me deixou muito feliz mesmo. Essa mensagem na hora que eu vi dono da casa, meu coração gelou. E na hora que eu li a mensagem, meu coração pulou de felicidade. Foi uma mistura de sentimentos que eu não consigo nem explicar direito. Então segue o pessoal pra mim na rede vizinha. Segue bastante. Comenta nas fotos que você veio desse vídeo. Que vai me ajudar muito mesmo. O perfil é SuperhostBR. Lá na rede vizinha. Caso vocês queiram alugar essa mansão, é com esse perfil que vocês tem que conversar. E a parte 7 do vídeo já começou com eu fazendo esses 3 belezuras de drink. Uma caipi vodka de maracujá e 2 gin tônicas. Aí cheio que eu tô fazendo outro drink aqui. Duvido você acertar nos comentários qual é antes de eu dizer. E o drink em questão é a caipi vodka de maracujá. O pessoal curtiu bastante esse drink e me pediu várias vezes. Fui comer umas empadinhas de queijo. Porque já tinha dado o horário de ir embora e sobrou na cozinha também. Comi também esses chips de provolone que eu nunca tinha visto um negócio tão gostoso. E agora é a hora de dar tchau, galera. Tenho que ir embora pra minha casa, mas antes vou mostrar um pouquinho dessas pinturas que tem aqui dentro dessa casa que eu achei maravilhosas. Essa pintura rupestre, tô brincando, galera. Eu não sei que tipo de pintura é essa, mas eu achei ela muito bonita. Tinha também essas outras pinturas dentro dessa sala aqui que eu nem tinha visto. Fui ver só na hora de ir embora. Tinha umas outras também que eu não consegui filmar porque eu tinha que ir embora. Tá aí, cheguei em casa depois de muito caminhar. E espero que vocês curtam meus próximos vídeos. Pois não é todo dia que eu trabalho naquela mansão e também não é todo dia que eu ralo de bartender pra poder trazer o vídeo pra vocês.